Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Mulher Moderna. Espero que você fique conosco, porque hoje temos muito entretenimento para te trazer, muitos conhecimentos. Você vai se deliciar com tudo que trouxemos para você, especialmente para você. Principalmente o quadro da Reflorescer. Reflorescer num novo tempo. Hoje, com o assunto comportamento tóxico. Eu tenho certeza que você vai gostar, que pode ser que você já passou por alguma coisa parecida. Mas tudo bem, espere o quadro vir. Ok? Fique conosco, fique apreciando, fique. Tenho certeza que muitas coisas vão servir para você. Até mais, minha amada. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui no programa Mulher Moderna. No quadro Reflorescer. Hoje, nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. O que é isso para você? É entender que relacionamentos tóxicos é quando a pessoa vem e ela vem tirando, subtraindo aquilo que você tem de melhor. Tirando as suas amizades. Tirando de você a oportunidade de poder ir e vir. Às vezes, tirando de você o seu próprio dinheiro. E você não consegue perceber isso. Você está tão envolvida. Você está tão presa àquele relacionamento, àquela pessoa. Que você não consegue perceber o quanto ele está abusando de você. O abuso, como a gente fala, é abuso moral, abuso físico, abuso mental. Tudo isso acontece e muitas vezes nós não percebemos. Vêm todos ao seu redor que estão vendo. As pessoas te avisam. Olha o que ele está fazendo com você. Olha o que ele está fazendo com você. Mas você não consegue perceber porque você está tão envolvida. Você está tão ali. Se doou tanto. Se fez tanto. E você não consegue perceber. Só que aí, vem aquele despertar. Vem aquela coisa que você falou. O que está acontecendo? Eu não posso permitir mais isso ainda. Eu não posso. E aquela pessoa só te tirando. Subtraindo. Diminuindo você. Às vezes, te rebaixando. Te provocando de uma tal maneira. Que chega a falar que você não vai conseguir. Que você não puder estar para nada. Que você só tem aquilo ainda. Ainda deve um favor. Está ali ainda porque você precisa. Tem uma hora que você consegue observar. Começa a despertar. Quando você procura um profissional. Ou você busca aquele entendimento. Você começou a despertar. Agora você começa a ver. E você pensa. Mas eu não vou conseguir. Eu não consigo viver sem ele. Eu não vai dar certo. Só que agora. Volta um pouquinho o filme. Volta. Veja o filme da sua vida. Que você já passou por tudo isso. Lá atrás. Você teve que viver. Porque era aquilo que você tinha. Então você não tinha condições de viver sozinha. Você não tinha condições de morar sozinha. Então veja. Às vezes você teve uma adolescência. Uma juventude. Que você teve que se submeter. Àquela situação. Neste filme que você está passando. Olha. Lá você estava vivendo o melhor que você podia. Naquela situação. Nos seus 15, 16. Era aquilo que você tinha. Você não tinha estudo. Você não podia trabalhar. Você estava naquela dependência. Dos seus pais. Da pessoa que você estava. Só que você vai passando os filmes. Veja. Não olha o outro. Olha o seu comportamento. Quanto que você conseguiu. Sair. Daquela situação. Olha. Como você foi inteligente. Como você foi esperto. Se elogie. Puxa. Eu consegui. Eu passei por isso. Mas agora eu consegui. Agora venha. E volta para você hoje. No presente. Esteja agora em você. Olha todas as suas conquistas. Tudo que você conquistou. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje. Vivendo. assistindo. Ouvindo. O que está sendo dito. E o que você conseguiu. Agora você consegue ver com distanciamento. Aquele comportamento da outra pessoa. Você fala. Não mais. Comigo não. Comigo não. Não mais isso. E o que você começa a fazer? Ah. Opa. Olhar. Se distanciar daquilo. Começa a criar forças. Criaça com a ter coragem. Para você poder. Dar um fim naquilo. Naquele comportamento. Naquela situação. Muitas vezes você fala. Será que é isso mesmo que eu quero? Puxa. Será que eu vou conseguir? É ruim com ele? Pior sem ele? Você já ouviu esse ditado? Mas se você fala. Não. Isso eu não quero mais por mim. Eu vou conseguir. Eu já consegui tantas coisas. Onde eu estou. Entende isso. Consegue observar você hoje. É isso que nós estamos falando. Você conseguir. Se libertar daquele comportamento. Que estava te fazendo tanto mal. Preste atenção. Nós é que temos que observar. Quando é que eu posso. São as escolhas que eu vou fazer. Quando é que eu posso. Me libertar daquele comportamento. Que eu estava tão acostumada. Que virou um hábito para mim. Mas agora eu consigo ver. Que ele estava me fazendo mal. Então vamos despertar. Vamos entender. Olhar para você. E sentir aquilo que você hoje está sentindo. Isso tudo que você está vivenciando. Esse novo ciclo que nós estamos vivendo. Essa nova era. De novas possibilidades. Novas conquistas. Então permita-se. Permita-se sentir o que você está sentindo hoje. E criar forças para você poder. Dar esse distanciamento. Entender que você pode sim. Porque você chegou até aqui. Hoje. Nesse novo reflorescer. Que está surgindo para você. Nessas novas possibilidades. Daquilo que você sabe que você pode. Porque se você chegou até aqui. É porque você pode. Então era isso. Que eu queria falar para você hoje. Quanto que você pode afastar aquilo que está te fazendo mal. Quanto que você está conseguindo enxergar isso hoje. Com as suas próprias. Na sua própria visão. Através do seu comportamento. Através das suas emoções. Qual a sua emoção que você está sentindo hoje. O que você está fazendo com você hoje. É isso. Que é essa pergunta que nós estamos falando. Tá bom. Bom. Refloresça. Refloresça em você mesmo. Refloresça para um novo tempo. Para uma nova estadia. Você vai conseguir. Porque você já conseguiu chegar até aqui. Bom. Nos vemos no próximo programa. Da Reflorescer. Esteja conosco. Até lá. Obrigada pela atenção. Os fogões elétricos da Laír. São fabricados em aço inoxidável. De uma e duas bocas. Sendo três modelos de bancada. E um de embutir. Suas receitas mais gostosas. Com o fogão elétrico. Topazio 4.0. De duas bocas. Sua potência vai até 3.826 watts. Sendo quase 2.000 watts em cada boca. Tem o painel em braile. Com indicativo de calor em três posições. Mínimo, médio e máximo. E o isolamento térmico no painel frontal. Super portátil. E você pode levar para onde quiser. Só ligar na tomada e pronto. Pode confiar. Pois a Laír fabrica fogões elétricos. Desde a década de 40. Sendo a pioneira na fabricação desse tipo de fogão. Os fornos elétricos da Laír linha Revolution são totalmente fabricados no Brasil com matéria-prima de qualidade, portáteis e ótimos para o seu dia a dia. Este lindo forno elétrico da Laír modelo líder tem 46 litros de capacidade interna. Um designer moderno com potência de total 1750 watts. Sendo 1000 watts na resistência inferior e 750 watts na resistência superior. Possui isolamento térmico e acabamento externo em chapa branca. Ele tem a porta com vidro temperado que é sinônimo de mais segurança e economia. Ah, e é Laír, né? E tem mais. Ele é Easy Clean. Possui um termostato de precisão e automático que vai de 50 até 300 graus. Com tudo isso, ele assa, dora, gratina, descongela, tosta, etc. Tudo para você preparar seus alimentos com muito mais sabor e segurança. Aqui na Suquete do Brasil. Bandeiras, nós temos as melhores costureiras qualificadas, especializadas, profissionais no que elas estão fazendo. As melhores costureiras. Pode confiar no trabalho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Sejam todos muito bem-vindos na primeira noite da pizza do Marunço Acho que o Alexandre já falou tudo, então eu só quero dizer a vocês que divirtam-se É isso, muito obrigada Legenda Adriana Zanotto 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 Sucesso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sucesso nesse empreendimento Legenda Adriana Zanotto 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 E a minha querida E reencontrar os Legenda Adriana Zanotto 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 E esse evento E até breve Legenda Adriana Zanotto E conto com você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto